FALA RAPAZERA, BELEZA! OUVEGISTER E VINDOS A MAIS UM VÍDEO E bom pessoal, hoje eu tô aqui com um vídeo super diferente né Que é pra dar um pequeno aviso pra você, na verdade são dois pequenos avisos né Bom, primeiramente é que vocês sabem que eu vou viajar agora né Tô adiantando muito vídeo, muito vídeo, muito vídeo né Têm quase todos os vídeos adiantados já pra 3 dias eu acho Não é tanto assim, mas demorou um pouquinho cara Foi bem cansativo, mais a gente consegue né, a gente faz isso Bom, então eu queria falar pra vocês galera, me seguirem no Instagram No Instagram não, no Snap e no Instagram também, mas no Snap Porque lá eu vou postar tudo que a gente tá fazendo em tempo real, beleza? Porque eu vou levar essa câmera que vocês estão vendo o vídeo aqui né Pra, sei lá, trollar a galera, gravar um Delivlog Mas o Delivlog em si vai ser tipo no Snapchat mesmo galera, tá ligado? Então me sigam aqui na, tá aqui na descrição Aqui ó, aqui ó, é o Wolfome e adicionem lá no Snap porque é muito mais fácil, beleza? Bom, e a segunda coisa é que a gente vai aparecer num programa internacional Galerinha, sim velho, vai aparecer num programa gigantesco Não sei se eu posso falar nomes ainda do programa, tá ligado? Mas com certeza, depois que tiver gravado o programa eu vou mostrar pra você Mano, é um programa muito grande, muito Mano, você tem uma noção? Eu assistia esse canal quando eu era pequeno, tá ligado? Então velho, é muito da hora, mano Vai ser muito louco, sério Vai ser muito louco, velho, sério Então segunda-feira eu estou indo lá pra gravar esse programa Então mano, aguardem notícias sobre isso daí, beleza? Então mano, me sigam no Snapchat que é o mais importante Porque lá você vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo em tempo real, beleza? O meu snap é o Wolfon, galera Vai lá e me adicionem, beleza? Então é isso aí, mano Eu estou muito feliz de estar aparecendo nesse programa, galera Muito obrigado a vocês e principalmente pro Pedro Porque foi ele que me indicou Falou pra me levar eu, tá ligado? E mano, é isso aí, né? Mano, torçam pela gente Vocês não sabem o que é o programa, mas mano Torçam pela gente que a gente vai ganhar, beleza? Eu só falo assim, mano Vamos ganhar eu, Pedro e o Rangel, beleza? Então é isso aí Um beijo pra vocês, mano Muito, mas muito obrigado por tudo, meus amores, beleza? Vejam os vídeos de hoje e tamo junto, galerinha E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti